Elas querem o Caio Pass Eu não aguento mais, você só quer saber de baile Quem é essa porra dessa menina que tá curtindo sua foto E tá tirando o caralho, tá de palhaçada Pega mais coisas e vou embora daqui Briguei com a niga porque ontem cheguei tarde Numas fita nos debates que eu tava resolvendo Ela não entende, achar que tô na sacanagem Comendo puta do baile e ofuscando sentimento Ela tá louca, queimo minha roupa toda Rasgo a blusa da Tommy que eu comprei ontem nova Falou já era, vai pra casa da mãe dela Que tô livre pra comer as vagabunda agora Só que ela é foda, me tirou da depressão E nos momentos de tristeza tava lá pra me ajudar De todas as casas se viu chuto minha porta Ela sempre levou jumbi, tava lá pra visitar E cadê as vagabunda que fode que lucra? Leva seu dinheiro e só rama embora Cadê os amigos do seu camarote? Que solta quando tem as notas Vagabunda que fode que lucra? Leva seu dinheiro e só rama embora Cadê os amigos do seu camarote? Amigo caralho, vá porra, mano! Saudade do meu filho Quero ver meu menino aqui dentro é foda pra ele entrar como tá Uns dormem no chão, passando precisão Celular dividido pra vinte ligar Sai do raio, deu jet no pátio, trombi, vários trutas da antiga aliada Que tão aqui dentro, tão no mesmo barco Um, cinco, sete, eu tô no seu neonato Eu sei que os cara prende, eu sou mais uns desses Tropei na boca das águas, o crime não compreende Sei que os cara prende, eu sou mais uns desses Tropei na boca das águas E aí pai, se liga aí, mano, silêncio aí no raio aí, pai E aí, se liga aí, mano, silêncio aí no raio aí, pai E aí, se liga aí, rapaziada, agora eu tô telefona aqui na humildade aí, mano Tem como, tem como segurar um pouquinho aí, é isso mesmo E aí, Pedrinho, como é que é, mano? Pague na rua, não tá fácil não Bagulho tá doido, tem nem quem vender na janta Pra comer no almoço Emocionado, na quebrada é mato Em todo lugar tem um Rouba mota, salta, pedece Mas se eu pego é papinho Hoje é de a de baile, o isso tem a vontade Elas vão descer no chão, eu fumaçando a canap Eles tão fazendo fila, pra comprar do meu tempero Se eu vendo, eles compram, por isso que faz dinheiro E de resto tá tudo bom, tem dois pacotes pra cunhada Cigarro tá rio caldo, só um apoio do seu quebrado A favela tá milhão, muita fé, sabe que não para Não para, geral, na função, respeitando a bênção Sei que os cana prende, eu sou mais um desses Tropei na boca da zaca, o crime não compense Sei que os cana prende, eu sou mais um desses Tropei na boca da zaca Elas querem o Caio Paz E ae, Gui, fãs que sabe Jogador caso, só lançamento, avaliado e milhões Então toma Aju Paz E ae, Gui, fãs que sabe